Mixtape, Norte, Assur, Ruiz, Goi, Raptor, Yeah, Sinto Só, Mimba Sinto Carência de consciência, ausência de inteligência, AKA, motherfucking consciência Detetada demasiada, preocupação, ocupação na aparência Encontrados maldades num conceito ideal de opulência Seres em total mental decadência, cada vez pior, maior a sua fucking existência Mentalidades têm tendência, em ver o materialismo como influência Ponto de referência, que se afodo-me se necessário partiremos para a violência Porque a essência da humana existência, não se resume a valores materiais Mas nem a valores espirituais e intelectuais, estes sim são essenciais e irrecais Vocês são seres humanos, mas não passam de peças irreais, artificiais e anormais Jogam-se especiais, mas para mim são os tais, que não servem nem para chupar Os meus órgãos genitais, preocupam-se mais, mais, com os empates visuais Do que a vida dos seus irmãos e pais Deitar fora cenas prescindíveis, são para vocês atos banais, normais Tenho neuróticas, ópticas, overdose e gozes Quando não tenho o que ansaião Faço idade em grande escala, semeião Quem nada tem para mostrar e se pirodeião No meio de uma bitch, um boy toy Como herói, com galardão da ostentação Cago de um mapa, paga isso meu irmão Yo, yo, yo São os filhos da ostentação Caídos na puta da perdição Não caias nessa Exceto meu irmão Porque fodida, será a desilusão São os filhos da ostentação Caídos na puta da perdição Não caias nessa Exceto meu irmão Porque fodida, será a desilusão Contaminados pela incerteza, ostentam-lhes riqueza Com o gui que joga a defesa Com o gui que revê a diferença Mas do gui que são a presa Large a menina da vossa beleza Presa, beiteza, com certeza Da pompa tem mais estrutura Envergam a luxura, tirem a foto da multura Porque triste é figura Que mostram a loucura Duma mente imatura Não sabem que a vida é dura Dinheiro não se acompanha à sepultura Com ostentação passa retura Com humildade repasse-me juro com simplicidade Estou à vossa altura A nossa obra é pura e perdura Condene todo aquele que pelo dinheiro é levado Condene todo aquele que com a ganância é casado Condene todo aquele que pelo luxo é assimilado Renegado, criticado, condenado Todo aquele que na mão da ostentação Um dia enfocado Ponto final terminado São os filhos da ostentação Caídos na puta da perdição Não caias nessa chete, meu irmão Pouco fodida, será a desilusão São os filhos da ostentação Caídos na puta da perdição Não caias nessa chete, meu irmão Pouco fodida, será a desilusão Filhos da ostentação Vocês sabem quem são Este é dedicado para vocês, sacanço Hum, hum 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 Hum